A conexão com o parceiro ou a parceira de forma mais espiritual e consciente, aumentando o relaxamento e a tranquilidade. A prática sugere que há uma transferência de energias para estimular todas as partes do corpo, chamadas por seus adeptos de chakras. Ainda que seja uma massagem erótica, o foco não é necessariamente a relação sexual. A ideia é despertar a energia sexual no receptor e, em seguida, movimentar conscientemente essa energia pelo corpo inteiro. Por conta do relaxamento proporcionado ao receptor, conforme a energia sexual se acumula, ela não é forçada para fora do corpo em um breve clímax, mas é capaz de se mover pelo organismo de outras maneiras. Quando é praticada a respiração consciente, o nível de energia aumenta e a experiência é ainda mais intensificada. Quais são seus benefícios? A massagem tântrica aumenta a resistência sexual e melhora a qualidade dos orgasmos. Ela também pode ajudar a aliviar dores físicas, diminuir o estresse e melhorar o sono. Essa técnica ainda é uma ferramenta para a cura de bloqueios emocionais e ajuda no despertar espiritualmente.